Deus é amor, e quem habita no amor, habita em Deus e Deus nele. Esta é para nós a perfeição do amor, ter confiança no dia do juízo. E isso podemos ter porque mesmo neste mundo somos como ele é. Não há espaço para o medo no amor. O amor perfeito bane o medo, pois o medo traz consigo as dores do julgamento, e quem tem medo não alcançou o amor em sua perfeição. Quanto a nós, amemos. Amemos porque ele nos amou primeiro. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versos 16 a 19. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil